Eu vou te pegar! Este cachorrinho é muito fofo! George! Ele é um cachorro de rua! Vamos levá-lo para casa! Mas não conte nada disso para a mamãe e para o papai! Agora esta é a sua casa! Espera! A gente tem que limpar você! Pronto! Espere! Você esta molhado! Ai, ai, ai! Agora temos que secar o sofá! Vamos chamá-lo de Bidu! Bidu, não! A mamãe e o papai chegaram! Se esconde, Bidu! Espere aqui! Quietinho! Crianças, chegamos! Vamos jantar! Vamos lá, George! Meu lugar favorito! Parece que está molhado! Você ouviu isso? O George esqueceu de desligar os desenhos! É melhor eu comer meu castilho quente no quarto! Bidu, onde você está? Cadê o Bidu? Ai, George! Que bagunça é essa? Vou arrumar tudo! Ah, o que é isso? Um fantasma! Mamãe, papai, esse é o Bidu! Que cachorrinho bonitinho! Mãe, podemos ficar com ele? Ah, quem vai cuidar dele? A gente! Ele precisa comer alguma coisa! Coma! Agora vocês podem passear com ele! Eba! Vamos, Bidu! Todo cachorro tem uma coleira! Esta é para você, Bidu! Agora você não vai mais se perder!